Música Faz umas duas vezes eu fui uma rodinha de burro lá Fiquei das melhores que você vive Exato, eu concordo com você Música Você estava falando com quem? Eu e Galego, meu sofrido Ah sim Ele disse eu vim conhecer Legião Urbana através de 44 anos já Ele disse que ouviu pela primeira vez histórias bonitas Música 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 E a escada que dá acesso para a praia Música Música Uma praiazinha bem calma Música Hoje é segunda-feira E estamos aqui nesse paraíso aqui, ó Só eu, Eudinho E a praia Música 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 Você não tinha morro né? Hum Aí a gente de lá ficava olhando os botes chegarem Os botes de agulha Ele quando passou por cima no começo ele ficou bem grandão Aí com a chuva foi apluguescendo, sabe? Sim Ficou porro dele Aí o único vestígio dele que tem é esse daqui, ó Porque primeiro passou aquele morro de lá Hum E depois passou esse segundo morro Aí quando passou o segundo morro ficou só o vestígio dele, ó Aqui era o agaroba, ó Certo Onde a gente via tudo aqui Ah, tá, tá Porque não tinha essas dunas né? Era tudo limpo Sim, sim, é É, é Não tinha agaroba, não tinha nada Aí daqui a gente via tudo Isso aqui, ó O que sobrou dele, ó É, ele era referência para quando a gente ia para a praia Isso, isso Olha, o que sobrou do agaroba A gente ficava aqui debaixo, né? É, era Olhando as vaiteiras que vinha aqui Isso, é Só que o ponto referencial era isso aqui Uhum Só que daqui tem gente que conhecia, né? Baiteira Fulambital Sim, sim Né? Viu? Aqui era onde o pessoal batia A taioba da segunda redonda Sim E apanhava lá da prata aqui Os vestígios delas ainda, ó Da segunda redonda Aqui é da segunda redonda Aqui é a segunda redonda Aqui é assim, ó Que é só uma casa Seu mato cobriu agora Mas eu vou mostrar você lá só a... A igreja A igreja onde era Aqui é onde era uma casa da segunda redonda Está aqui, ó Um barro batido aqui, ó Hum Aqui, ó, pode olhar Porque ele está mole, ó Sim, sim Mas barro batido Aqui era uma casa Porque antigamente O piso da casa era isso aqui, ó Barro batido, ó Aqui era uma casa aqui Aí a gente sabe por causa disso Uhum Mas ali... Ali você vai ver melhor Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Está aqui, ó Sim Olha o alicerce, ó Está vendo aí? Era uma capela, bem dizer, né? Era uma capelazinha, ó Está vendo? Olha o alicerce dela, ó Só que ela era assim Ele vinha assim Para trás Aí aqui que era o piso dela, ó Pode olhar aqui Sim, sim Sim, ó Ela vinha para a banda de carro, ó Também, ó Está vendo aqui, ó Estou vendo As pés aqui do alicerce Sim, sim É a realidade de alicerce dela, né? É, sim, sim E ela era tipo formada de um L, né? Era tipo assim Aqui era como se fosse a entrada Aqui era como se fosse a... A torre A torre É, isso E aqui ficava ela assim, ó De lá Ah, sim, sim, pronto Era tipo assim Isso Aí, ó Aqui é um alicerce bem claro, ó Bem claro mesmo O alicerce dela Você vê, ó Não tinha cimento, era... Eles usavam... Cal Aqui, ó Sim Não tinha cimento, ó Cal com areia, ó Era a maneira antiga, né? Era Está aqui, ó Os vestígios dela todos, né? Aqui, pessoal Aqui era uma padaria, ó Que era a única coisa Que tinha isso aqui, ó Que era de alvenaria Era essa padaria Aqui o pessoal conta a história, né? E a capela E ali era a capela, ó Aqui, ó Olha o alicerce dela, ó Onde era a padaria Entende? Era uma padaria antiga, ó Agora tem umas casas anopal Tinha outra... Outro verdinho, ó Ó Está aqui, ó Olha o alicerce de uma casa De novo, ó Sim O... O piso, né? O piso da casa, ó É É Aqui ali É um barro bem compacto, né? É Porque molhava e batia muito Aham Pode olhar, ó Sim, sim A casa era aqui assim, a casa Vinha pra cá, ó Casa Tá vendo? Ó Não é mesmo Pode olhar, ó Piso na casa aqui, ó Pode olhar a diferença do barro aqui Como era abatido É Estou vendo Vem? Aí tem vestígio de várias casas por aqui Porque o... O morro está em cima deles Uhum Tem vestígio de muita coisa aqui Pra que os jovens conheçam também a história da redonda Exato, é Eles tem que conhecerem, né? Mas só como eram os faraóis, tem mais nome, né? É diferente As pirâmides do Egito, você tem o... Saber Não como eles trouxeram, mas de onde veio as pedras Uhum Mas a do... Peru Machu Picchu Tem pedra de... Cinquenta toneladas Que lá não tem pedreira por perto Sim E eles estão embatucados De onde foi que eles trouxeram aquelas pedras pra lá? Pro alto da montanha É sim Isso é que é interessante A tecnologia que foi usada, né? É Como foi que eles levaram essas pedras pra lá? Uhum E pra cima de uma montanha, viu? Sim, sim Antigamente o que era comida daqui? Taioba, abuso, peixe Mas pra que melhor? Não Após não é E antigamente pra você vender um peixe, você usava cangaia no jumento e ia vender na areia branca Eu... Eu... Não é? Isso aí é que é história, viu? Eu lembro que... Que minha mãe... Ela pegava o jumento de manhãzinha bem cedo Colocava aí em cima e a gente ia pegar leite ali Pra mandar ali da entrada Ou senão água, né? Também Carregava água pro povo Vamos envidiar leite aí Olha lá Eu acho que... Essas histórias a gente tem... Temos sempre que recordar e falar sobre isso Isso, isso Porque essa é a história do nosso lugar Como ele foi criado, como ele foi vivido, como as pessoas viviam O que as pessoas comiam Isso, isso É E que até... Poucas pessoas sabem que aqui é a terceira redonda Tchau 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 Tchau